Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu vou ter espaço para fazer tudo, para trabalhar e para colocar o trabalho. Como você mantinha antiga? Então, então. E ainda há um trabalho de CREA, onde nós também temos contato. Para trabalhar com muito bem. Sim, sim. Decor. Então... Sim. Nós já estamos acabando, mas tudo bem. Eu estou muito feliz quando eu me lembro de luz. Eu estou muito feliz. Eu acho que eu me lembro de luz. E eu pensei, blando de luz. Isso é incrível. Fantástico. Lígd. Leuke hausmeister. Leuke hausmeister. Leuke hausmeister. Esse é o que eu faço para o de Utrechtse Spelers. De co-produção com Alvaro Linde. Leuke hausmeister. Lígd. Leuke hausmeister. En o que no? No, vamos lá. Osmiertes, osmiertes. Osmiertes, osmiertes, osmiertes. Osmiertes, osmiertes. Onde? Osmiertes, osmiertes. Començam de pessoas que foram da cidade, foram da cidade, pela cidade. Fert Krono, a burguesnista, que vai abrir. Quando foi na escola, eles estavam aliados. E eles não estavam em conta de que eles estão fazendo. E que eles estavam aliados para olhar. E aí eles não conseguem. E aí eles podem chegar gratis em um café. E aí eles não querem. E talvez eles vão fazer um workshop que estão aqui. Às vezes, às vezes, às vezes, às vezes. E a maioria das pessoas não conhecem o que está aqui e isso é muito importante. É a maior parte da cidade de Friesland. A 7h30, em open dia. Meu nome é DiC, aqui. Bechicado por a firma Carex Open ateliê-route Volha de artistas e pequenas empresas com melhores produtos Em minha mente mesmo cheio de história boa